Fala meus inscritos, beleza? Olha aí, telefonezinho lacradinho Vamos com essa faca de ouro aqui, ó É, vamos com essa faca de ouro aí, cortar esse telefone aí de prata Beleza? Vamos lá, galera? Bom, vamos abrir aqui esse telefone aí, pela primeira vez aqui No canal Jeff Imperial Enquanto isso aqui que eu vou cortando Vai dizendo aí de onde você tá falando Tá? Se você já é inscrito, coloca aí Eu sou inscrito do canal Jeff Imperial Não, não sou inscrito do canal Jeff Imperial Beleza? Pra você que é inscrito aí, sejam uma vez mais muito bem-vindo Tá? Você passando a motinha aí, barulho Tem gente, né, galera? Esse pessoal aí Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos junto Esse aqui é o aparelho da Samsung Galaxy A31 Tá? Ele nessa cor aqui mesmo Vou estar apresentando aqui algumas características aqui Que eu souber dele E vou estar mostrando pra vocês aqui O que vem O que acompanha Tá? E falar um pouquinho aqui pra você Vamos lá? Então, aqui dentro Vamos ver aqui Vamos ver juntinhos aqui Galera, o que que vem aqui? Aqui vem um manualzinho aí Que ninguém tá nem aí Tá? Ninguém lê Uh! Logo pra lá Agora a gente vai ver aqui, galera Olha só Vamos lá Vamos lá Telefonezinho aí, ó Bonito pra chuchu Como diziam os antigos Olha isso Galaxy A31 Display infinito Câmera quadrupla Leitor de digital Leitor de digital na tela É isso mesmo Olha só, hein É aqueles que adoram leitor de digital na tela Assim como eu A gente desbloqueia aqui assim rapidinho, né? É bem bacana, tá? É um telefone aí Bem interessante Com uma cor bem legal pra você Tá? Vamos ver aqui o acessório aqui Que a Samsung manda Pra você que tá curioso aí Digamos assim, né? Pra saber o que vem Então A Samsung manda pra você Uma chavinha de extração aí De chip Remoção de chip O carregador aí Tá? O carregadorzinho aqui pra você Beleza Um carregador de 9 volts Ok? Nem de 10 Ai, ai Esse fonezinho aqui Sem vergonha também Das antigas Né? Que eu costumo dizer assim, né? Entrada comum aí P2, né? Que se fala Se não me engano Esse aqui É... É o cabo Tá? Esse aqui é o cabo pra você Esse tá sendo um vídeo bem básico aí Mas eu digo pra você Olha A câmera desse telefone aqui É bem bacana, tá? Bem legal A bateria dele também tem uma duração excelente Tá? E ele tem mais ou menos esse brilho assim mesmo Tá vendo? Esse meio que colorido já é dele mesmo Tá? Quando bate no sol assim Tá vendo? Ó É bem interessante, né? Uma parada aí que a Samsung fez aí pra É... Destacar Né? Ser um pouco diferenciado Eu vou tentar É... Fazer com que... Vou tentar aqui, galera Fazer com que ele saia um pouquinho do plástico Deixa eu ver Com todo cuidado Porque aqui tem uma... Temos uma piscina ali, né? Então se cair... Já era Ó Só pra você ver Tá vendo? Fora do plástico Olha Ó Tá vendo? Ó Olha lá Esse coloridozinho Olha Olha Tipo um arco-íris aí Quase isso, né? Olha Bem legal, né? Interessante E se você botar uma capinha É... Uma capinha nele aí Transparente Ele vai... Quando bater no sol Ele vai ficar assim Olha lá Olha só Ele também tem esse... Você consegue ver esses risquinhos assim Tudo pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo É bem interessante, né galera? É um telefone que eu recomendo pra você Samsung Galaxy A31 Eu já tive um desses, tá? Não nessa cor Uma outra cor Tá? Mas é um telefone... Tem uma câmera aí Muito bacana Dos telefones Android, galera Eu Com a minha experiência Pessoal Eu digo que os melhores... As melhores câmeras estão É... Nos telefones da Samsung Principalmente na linha S Tá? É S20 21 Beleza? 22 Né? E por aí vai Gosto muito Agora O telefone que eu tô gravando aqui Pra vocês aí É um da Apple, né? O telefone da Apple É um iPhone 13 Pro Max Esse é o telefone que tá sendo gravado aí Com esse vídeo Beleza? Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um vídeo simples aí Da família Jeff Imperial Beleza? Vou guardando aqui as paradas Vou me despedindo de vocês E até o próximo vídeo, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito Se inscreva E se você já é inscrito Deixe seu joinha aí Deixe seu gostou Até a próxima Fui!